Olá pessoal, aqui é o Mestre Schall e mais um vídeo. Bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo rápido para mostrar aqui o potencial de lucro de um membro que fez aí quase 230% a mais sobre o green que ele já havia obtido e principalmente também, então disso aí, de aproximadamente 225% sobre o red, potencial de red que ele deveria ter tomado aplicando o green garantido na probabilidade. Então pode ver aqui que ele tinha um potencial de red de 1.53 certo? 1.53, mas já estava com um green de 1.47. E se desse a Roma um empate, o que aconteceria? Que era a probabilidade, pelo fato da Roma ser a favorita, mesmo jogando fora de casa, ele aumentaria esse potencial. Então ao invés de sacar da cashout de 1.47, ele teria ali o 2.81. Porém, se desse o Mestre Gladbar, como o Mortal Trader ficaria aqui, teria perdido porque esse jogo terminou ali, já nos acréscimos, aos 95 minutos, o Mestre Gladbar fez o segundo gol. E aí o que ele fez? Ele fez uma nova entrada, o membro, para que ele então garantisse o green independente do resultado. Estava um jogo ali bem parelho. Então olha ali, ele fez a entrada, se desse Mestre Gladbar, ele receberia 3.30. Olha como ele aumentou o potencial. O Mortal daria a cashout no 1.47. Mas aí ele fez, então, ele agora teve 3.30, se desse Roma um empate, 4.68. Aumentaria ainda mais. Vamos colocar aí quase 4 vezes mais o potencial de lucro. Tá certo? E aqui pouco mais de 2 vezes. É, pouco mais de 2 vezes. Tá certo? Então tá aqui, ó. 3.30, fez o gol aqui, como podem ver já nos acréscimos, o print que ele me mandou, foi justamente na hora do gol, suspendeu o mercado. Então, vocês devem se imaginar, ah, mas esses são 1 dólar, 3 dólares, 4 dólares. Agora imagine isso, múltiplas entradas, ou você operando uma média de 5, 8 jogos por dia. Ou fazendo 10, 15, 20 entradas por dia dessas, em 3, 4 ou 5 jogos no máximo. Então você multiplica isso por dia. E quem tem uma banca maior, porque essas entradas, elas são de acordo com a banca do membro. Então, pra ele ter uma responsabilidade de 1.53, tem membros aí que tem a responsabilidade de 153, outros até de 1.500, ou seja, 1.5K. Ah, então, é só você multiplicar o número de vezes de acordo com a sua banca, e é o lucro que você vai obter. Tá certo? Então, olha aqui, ele potencializou o lucro, e aqui o lucro estava garantido. O monstro que lá do Barra fez o segundo gol, mas poderia ter sido a Roma, ou se terminasse empate, melhor ainda, ele potencializaria ali de 1.47, pra dar um cashout como mortal, ou ter um red de 1.53, potencializou até 4.68. Ok, pessoal? Então, é esse vídeo bem rapidinho que eu quis mostrar pra vocês, como você pode potencializar, aumentar ainda mais o seu green, operando, fazendo múltiplas entradas no mesmo mercado, ou em mercados diversos, porém no mesmo jogo, ok? É isso aí, não se esqueça de ter um like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho agora, pra receber todas as notificações quando eu subir um vídeo aqui no canal, e, por gentileza, compartilhe este vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook sobre treino esportivo que vocês participam. Nos vemos no próximo vídeo e vocês já sabem que o green esteja sempre conosco.